E aí pessoas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Vlog de Ano. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Beleza, Creuza? De boa vocês aí? Mais uma segunda-feira se iniciando. Hoje eu estou gravando aqui em ambiente interno. Por quê? Porque tá garuando. Eu até comecei a gravar lá fora. Não cheguei a gravar nada, mas já começou a pingar no meu papel E aí eu falei, se eu continuar fazendo isso, vai dar caquinha Então, eu vim gravar aqui dentro mesmo, né? Certo? Bom, em primeiro lugar, né? Hoje é segunda-feira, crianças de São Paulo Aguardem porque está vindo novidades aí, criançada Além da Ocultaria, que acontecerá em julho e é dia 21 de julho Foca, foca, foca É, 21 de julho, tá? Tô falando isso porque teve um site de um brother aí Que noticiou o Ocultaria como dia 27 de julho Mas é dia 21 de julho, tá? Pra vocês aí, não mudou data nem nada disso, tá? Dia 21 de julho Aqui em São Blauers, beleza? Mas hoje é segunda-feira, hoje é o dia que começa Agora é a semana, começa Vai haver novidades Logo, logo, vocês vão saber Tá da hora Quando eu tiver certeza do bagulho, eu noticio pra vocês, beleza? Mas, em primeiro lugar, abraço a todos vocês aí Que têm me dado um suportão aí Eu não tô falando só de vocês que se inscrevem no canal Essas coisas todas, mas O pessoal que vive me dando dicas e conselhos aí Gente, muito obrigado a vocês todos, tá? Eu levo cada uma das coisas que vocês falam Eu levo em conta, tá? Então, por exemplo, esses dias Quem foi que colocou aqui? Eu tava reclamando que o YouTube Às vezes eu tô subindo vídeo E o YouTube Faz de conta Eu não sei se é problema do meu browser Que porra é esse stick aqui do lado, cara? Best friend Vamos ser best friend hoje Não sei porque que apareceu aí Então O YouTube, ele Eu não sei se é o YouTube ou se é meu browser Mas ele dá tipo um reload E é como se o vídeo não estivesse subindo Quem foi que falou? Alguém deu aqui uma dica Ah, tenta tirar da aba Abre uma janela nova Ah, eu não sei quem foi Agora eu não tô achando Whatever, mas Sinta-se abraçado pelo tio Nino Tá? E não é só isso, não Toda vez que eu coloco aqui Que eu tô com um problema em alguma coisa Tem uma galera que vem aqui E me dá conselhos Me dá dicas Fala, olha, Nino Vai por aqui que é melhor Como é que eu tiro essa bosta daqui? Eu não sei Eu não sei como entrou Eu acho que não sai É... Tá Tá? Então eu fico muito grato de verdade Eu sempre digo que vocês são os Os inscritos do canal do Nino DN São os inscritos mais legais do Brasil E não é à toa Muito obrigado mesmo Por todo o carinho Que vocês têm me dado Tá? Mas Fora a puxação de saco Vamos para as perguntinhas de vocês Vai Frater Nino Frater deve ser confessor Chamando, né? Ninguém mais me chama de frater Eu vou te chamar de fratello 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 Irmão em italiano Fratello Frater Fratello Em seus vídeos você sempre fala de espíritos E às vezes eu fico confuso Sobre o seu conceito de espírito Porque eu acho que o seu conceito de espírito Nossa Simércico O conceito de espírito Que eu tenho de alma Eu sou adepto da existência Septupla Septupla Da teosofia Como você diferencia Alma de espírito? Eu não diferencio Ah! Brother, pra mim Alma e espírito São exatamente a mesma coisa Eu sei que tem Eu sei Eu conheço A teoria Da Essa diferenciação de alma e espírito Eu conheço Outras diferenciações Entre alma e espírito Mas eu acho que é só Um nome diferente Pra mesma coisa É assim Qual que é a brincadeira Pra esses caras? Eles Eles tentam fazer uma separação Entre a parte mais carne Carne Carnal Da alma Do espírito E a parte mais intelectual Até a cabala faz isso Tá? Então você tem a parte que é mais Malcute E a parte que é mais Sei lá Que porra toda Mas você sempre vai Tendo essa gradação Do mais físico Carnal Para o mais espiritual Eu acho que essa divisão Ela é legal Tá? Mas eu acho que ela exige Um poder de Subjetivação Muito grande E quando a gente precisa De um poder de subjetivação Muito grande A coisa fica Meio inútil Porque A grande maioria Das pessoas Porque assim Eu sou magista E eu Usa magia Para alguma coisa Que não seja Pra mim Só Então eu faço Atendimentos Eu atendo pessoas Eu ajudo pessoas Um monte de coisa E pra eu ajudar Essas pessoas Pra eu aplicar Magia Eu tenho que falar De um paradigma Que essas pessoas Compreendam Entende? Assim como vocês aqui Muitas pessoas Vêm me procurar Mas a imensa maioria Das pessoas Que entram no canal São pessoas Que estão numa base Muito rala Da magia Do conhecimento Então não adiantaria Eu chegar Aqui num vídeo E falar da existência Séptupla do ser humano Porque as pessoas Não compreenderiam E aí se tornaria Inútil O que eu estou tentando fazer Dado que A magia É necessária A compreensão Pra magia funcionar Quando você está Fazendo um atendimento Quando você é o solicitado O seu solicitante Ele tem que compreender O paradigma Que está sendo usado E é justamente Por isso Que eu já falei Uma vez aqui Até o que o Victor Também falou Que eu acredito Não acreditando Em Deus Ou que eu não acredito Acreditando Não sei se a ordem Dos fatores Vai alterar o produto aqui Porque é assim Eu não acredito em Deus Acho que ele não existe E etc e tal Mas eu uso O paradigma de Deus Porque muitas pessoas Não entenderiam Se eu falasse De outra forma Eu já dei Eu já dei Atendimento magístico Em evangélico Por exemplo Aliás É mais comum Do que vocês imaginam Eu tenho um camarada Aqui Super brother Que vem aqui E aquele não é Que ele não é mais Evangélico Mas ele era Testemunha de Jeová E o cara Confia em mim De alguma forma Mas enfim Para atender Essa pessoa É muito mais fácil Eu usar o paradigma dela Falar de Deus De Espírito Santo De Santa Entendeu? Então não vale a pena É lógico Que eu conheço Os paradigmas Porque eu preciso usá-los Mas não valeria muito a pena Eu ir para esse lado É muito mais fácil Eu simplificar a coisa E na verdade A simplificação É muito simples De ser feito Até Para essas pessoas Então o que Para mim é um Espírito? Para mim Um Espírito Sou eu sem meu corpo E o que é alma? É um outro jeito De falar do Espírito Você está falando aí Você faz a divisão Entre a alma Seria o aspecto Mais intelectivo Digamos assim Do Espírito E o Espírito É a parte mais carnal Mais corporal Da alma Né? Tem gente que fala Que alma é o Espírito Que não está encarnado Né? Então por exemplo Eu Nino Denani Sou um Espírito Por quê? Porque eu estou um Não Alma é o Espírito Que está encarnado Então eu Nino Denani Seria uma alma Quando a carne morrer E eu ser liberto Serei um Espírito E assim sucessivamente Então tipo Para mim não Para mim assim Espírito sou eu sem minha carne Eu pego esse Esse conjunto Esse conjunto Esse conjunto Céptuplo Da teosofia E dou outros nomes Tá? Beleza? Acho que ficou mais claro Best friend Vai ficar esse best friend aí agora Nino Te considero alguém experiente Por isso gostaria que você desse seu parecer No seguinte caso Me considero um espiritualista Que ajuda as pessoas Tenho observado que sempre após isso Me acontece algo ruim As vezes fico angustiado Sem causa nenhuma Na sua opinião Esse é o preço Que todos os que querem fazer Esse serviço Tem que pagar? Você já disse Ser médio não vai melhorar sua vida Mas será então Que piora? Você já passou por algo De ruim No exercício De sua profissão espiritual Sua opinião Me é muito valiosa Aguardo Pessoa Em primeiro lugar Eu entendi Esse negócio aqui Mas eu quero deixar claro Para todo mundo Não é uma profissão espiritual Eu não ganho com isso Tá? Porque Aparentemente Quando a gente coloca profissão Dá uma coisa meio de Troca monetária Troca né? E eu não Não cobro nada Do que eu faço Espiritualmente Beleza? É só para deixar claro Eu entendi o que você quis dizer Tá? Mas como a gente está falando Para uma galera aqui Eu acho melhor Deixar claro Antes que venham Falar bosta Eu não cobro Cem reais Para limpar a sua casa Tá? Brother Eu não sei Que tipo de Ajuda Você dá Para as pessoas Aqui Tá? Considere Um espiritualista Que ajuda as pessoas Eu não sei Que tipo de ajuda Você está dando Esse tipo de ajuda É o que influencia Diretamente No que você está Tendo aqui O tipo de ajuda E a sua experiência Com isso Em geral Eu não me sinto mal Na verdade Eu me sinto bem Quando termina a gira Por exemplo Ou quando termina O meu atendimento Magístico Eu me sinto bem Aliás Às vezes Eu me sinto melhor É bem natural Que eu me sinta Melhor Depois Entendeu? Às vezes Acontece De na hora Do atendimento Eu passar mal Isso acontece Acontece Não com frequência Mas acontece Não é um negócio A ser esquecido Tá? Então muitas vezes Por exemplo Ao longo da gira Como eu tenho Um papel de Chefia Digamos assim No terreiro Ao longo da gira Às vezes Me dá diarreia Tipo do nada Às vezes Me dá ansia de vômito Eu tenho que sair Correndo para vomitar Às vezes acontece Mas acabou O rito mágico Fez o banimento final Estou ótimo Tá? Mas isso está intimamente Ligado ao que você faz Ao tipo de coisa Que você está fazendo Ou você não tem força Para fazer o que você está fazendo Isso não é vergonha Nem demérito Tá? Demérito é você não reconhecer Que você não tem força Eu mesmo já recusei Vários trabalhos Por falar Isso daí não é meu Não faz parte Do que eu faço Ou você está fazendo Sem saber Você faz o banimento No começo Você faz o banimento No final É... Você está prometendo Coisas que você Não pode dar Você está desprendendo Energias que você Ainda não tem Quem fez Sua iniciação? Porque para você Fazer esse tipo De coisa aqui Você precisa ser Iniciado Para você ser Iniciado Alguém tem que te iniciar Você se auto-iniciou Não sei Estou perguntando Porque isso é uma coisa Uma das coisas comuns Que acontece com Auto-iniciado Porque qual que é o papel Eu já fiz um vídeo Sobre iniciação Eu vou tentar deixar No card do Best Friend Aqui Tá? Mas em resumão Todos nós Em todos nós Trafega Uma certa quantidade De energia De uma certa qualidade Em um certo tempo Com uma certa intensidade Tá? Então por exemplo Pelo Nino Passa 100 MHz De energia X Energia X É uma energia específica Tá? Quando eu vou iniciar Quando alguém me inicia Esse 100 MHz Aumenta para 150 Se eu sou um ser humano Não iniciado Um profano Então todo mundo Meio que passa 100 MHz De uma forma geral Alguns passam Um pouquinho mais Alguns passam Um pouquinho menos Mas de forma De modo geral 100 MHz Vai Quando eu sou iniciado Me passa 150 Por que isso acontece? Para eu conseguir Absorver os 100 MHz Da pessoa Sem me prejudicar Porque aí eu consigo Trocar essa energia Muito rápido Eu absorvo 100 Como por mim Passa 150 Em dois segundos Já limpei Toda a energia Que estava em mim Agora se na pessoa Passa 100 M Passa 100 Quando eu pegar 100 Ou eu me sobrecarrego Ou quando eu dou 100 Eu sobrecarrego Eu me desgasto E aí eu fico fraco Aí me dá Um monte de coisa Então você tem que Quem te deu Outorga Para fazer o que você está fazendo Se alguém te deu Outorga Te iniciou Então é bom Você conversar com ele Porque talvez Ou ele não te iniciou Para isso Ou ele não te iniciou Ou ele te iniciou Errado Então era bom Você bater um papo Com a pessoa Não chega acusando Mas pergunta Porque às vezes Ele não te iniciou Para isso Saudações Lorde Nino Não Lorde deve ser O nome da pessoa Whatever Ocultistas gulosos Não É Lorde Nino Caramba Obrigado Mas eu não sou Lorde não Saudações Nino Ocultistas gulosos Por sabedoria Podem desenvolver Uma espécie Uma certa espécie De fanatismo Grato pelo excelente Trabalho no canal Obrigado Pessoas Olha só Se a pessoa Está gulosa Por sabedoria Então ela não Está gulosa Por nada É Porque uma das coisas Que você tem que exercitar Para ter sabedoria É a paciência Você deve estar falando Das pessoas Que nutrem Gula intelectual Que é aquelas pessoas Que leem Uma tonelada De livros Por semana E querem Sempre mais Existe um probleminha Aqui Cara Eu não sei Eu não sei Na verdade De falar Se elas nutrem Se é fácil Que elas Cheguem Ao fanatismo Mas eu acho Que é muito fácil Elas chegarem Ao Objetivo Contrário Delas O que é o problema Ler um livro Eu não estou falando De ler romances Tá Ler romances Beleza Mas ler um livro Didático Vou dizer assim Doutrinário Alguma coisa assim É uma coisa muito séria Sabe Não é uma coisa Que você faz Alguém já tentou ler Kant Como é que chama Aquele livro Da metafísica Metafísica De Kant Ensaio da metafísica Das razões Não lembro Fundamentação Da metafísica Dos costumes Deve ser A metafísica Dos costumes Alguma coisa assim Deve ser Metafísica Dos costumes Eu não estou Lembrando E não estou Achando aqui também Tá Tenta ler A metafísica Dos costumes Para você ver Não é um livro Que você lê Cara Você vai ler Uma página Por dia Desse livro É tão complicado Que o Kant Escreveu Um ensaio Para explicar O que ele escreveu No livro E muitos livros É claro Se você vai ler Um livro Sobre Homeopatia Foda-se Você lê Em três horas Porque Tanto faz Como o bagulho Não funciona Então você faz Qualquer coisa Que está Na boa E agora Eu também descobri Que os florais Usam Descobri não Eu vi um artigo Falando Da formulação Dos florais E os florais Usam a mesma Fórmula A fórmula De raciocínio Da homeopatia Só que em vez De usar Ervas Em geral Usam só flores Então Mas eu preciso De mais informações A respeito Mas enfim Essas pessoas Elas Tendem a se tornar Não Fanáticas Mas burras Porque elas vão entender A coisa de uma forma Superficial Vão achar Que estão entendendo Aquilo de uma forma Profunda E não vão abrir Para o diálogo Porque geralmente As pessoas assim Elas não ouvem Mas é geralmente Também Estou generalizando Muito Então Mas esse seu comentário Aqui tem muito cara De que você Está querendo De que você Tretou com alguém Está querendo Minha quiescência Para o que você falou Nino Faz um vídeo De como você Entende Que as Moletas Funcionam O todo É mental E as Moletas São mentais Também Até que você Não está dizendo Que são efetivas Mas você Não usa Instrumentos Nenhum Pessoa É Ó Eu 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 Vou me demorar Um tempo Nessa questão Vai passar Os 20 minutos Tá Porque é um negócio Importante Eu Como mestre De algumas pessoas Também Cometo falhas Não é porque Eu sou mestre Que eu também Não falo merda As vezes eu falo As vezes eu falo Coisas que eu acredito E depois eu vejo Que não era bem assim Acontece Ao longo dos anos Aqui Não com vocês Exatamente Mas mais com o pessoal Do curso Do centro A galera da ordem Essas coisas Eu tomei uma postura Que foi muito prejudicial Para alguns Embora eu sempre fale Para todo mundo Que as pessoas Devem me ouvir E montar Sua própria opinião Não é porque Todo mundo está As pessoas estão No algon Eles pensam Igual a mim Na verdade eu quero Que eles não pensem Igual a mim Algumas pessoas Tendem a fazer isso Não só na algon Como no sem Na casa da vó E etc e tal E isso É prejudicial Porque Na maioria das vezes As pessoas Não entendem De forma completa O raciocínio Então vamos lá Sobre muletas Eu uso muletas Várias muletas O fato de uma muleta O fato de você Compreender um negócio Como uma muleta Não faz dele Não funcional Tá Pelo contrário A grande questão E eu sempre falei isso Mas as pessoas Elas se apegam Ao que elas gostam Não é porque o negócio O mago Ele tem que saber Usar o placebo Ele não pode Deixar de usar Uma coisa Porque essa coisa É placebo Ele só tem que Saber usar Ah lindo Mas você fala Que muletas Não funcionam Não funcionam em si Entendeu? Se eu pegar A varinha do Harry Potter Se eu pegar A varinha do Harry Potter Isso daqui Não tem poder em si Em si Isso Não tem nada Carregado aqui Nesse negócio Não tem nada Que se eu quebrar Que vai fazer É isso que eu falo Que a muleta Não tem poder Mas se uma pessoa Vier aqui Com um certo problema Pedindo ajuda Eu achar Que tenho que ajudá-la E perceber Que ela funciona Melhor com uma muleta Eu vou usar a muleta A muleta Não pode ser Um negócio Para mim Mas ela é Funcional sim Como eu acabei De falar Em uma das perguntas Anteriores Se um evangélico Vier me pedir ajuda Eu vou usar Os seus paradigmas Se o paradigma Da pessoa Por exemplo Se vier um cristão Me procurar Pedindo ajuda Eu achar Que tenho que ajudá-lo Eu vou usar o terço O terço É uma muleta Mas é uma muleta Que vai usar Para ajudar a pessoa Entendeu? Não adianta Eu chegar para a pessoa E falar assim Pensa em abralas Pensa em peteca Não, cara Tipo Eu vou ter que pegar Um bagulho palpável Acende uma vela Sabe? Agora O mago Precisa saber a diferença O que é a muleta O mago Não tem que usar a muleta Então se eu for fazer Um bagulho Para mim Aí eu deixo A muleta de lado Em alguns casos Porque em outros É legal usar também Faz parte do cerimonial Para você Até focar O ideal do mago Claro É você não precisar Mas em alguns casos Ajuda Eu, por exemplo Gosto de fazer os ritos A meia luz A meia luz Vai fazer o que Com a minha vida? Nada Mas me ajuda A me concentrar Entendeu? Eu quando vou fazer O banimento Por exemplo Lá no centro Eu uso Um representante do fogo Um representante da terra Um representante da água Um representante do ar Eu faço gestos de poder Esses negócios Tem poder em si? Não Mas me ajuda Com o trabalho Entendeu? Não só a mim Mas ajuda Quem está me cercando No momento que eu faço O sinal X No momento que eu faço Esse sinal A pessoa sabe Que eu estou me concentrando Para tal coisa Então ela começa A se concentrar Para tal coisa também Aí eu faculto a ela Uma forma mais fácil De se concentrar naquilo Vocês entendem? Agora Eu preciso que vocês Compreendam também Eu preciso que vocês Consigam subjetivar Um pouco a coisa Porque é assim Uma coisa Vocês precisam ter isso Claro na mente de vocês Uma coisa É o magista Outra coisa É seu assistente Seu consulente Seu solicitante Quem está em volta Tá? Muitas Se eu for fazer um bagulho Sem nada A pessoa chega Na minha frente E assim Eu a libero Ela não vai entender Que está acontecendo Alguma coisa Então eu preciso sim Usar de algumas ferramentas Ali Para a pessoa O ideal É que se eu fosse Fazer para mim Um negócio O ideal É que eu não precise Se eu for fazer um negócio Para a pessoa Que está lá Na casa do caralho Me pediu ajuda No Facebook Sei lá Eu vou ajudar Essa pessoa Aqui É bem provável Que eu não use nada Mas com certeza Eu vou pedir Para a pessoa usar Alguma coisa Para quê? Para ela A partir de agora A magia está acontecendo Sabe? Então É separar as coisas Muletas funcionam? Não Não em si Não em loco Não Isso aqui não tem poder Se eu quebrar Isso aqui Eu não vou morrer Teve Tem umas lendas De que Quando eu era Há uns 10 anos atrás Quando eu comecei A caminhada da Umbanda As pessoas falavam Ah Se você deitar o atabaque O atabaqueiro morre Não Não vai morrer O atabaque é só um tambor Tá? Ah Porque se você virar o chinelo A mãe morre Não Não vai morrer O chinelo não tem poder Vocês entenderam? O objeto por si Não tem poder O objeto Pelo objeto Não tem poder A coisa pela coisa Não tem poder Mas O uso dessa coisa Dá poder ao mago Eu acho que agora Ficou mais claro, né? Certo? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês continuem sendo meus Best friends Até Bem Des weighing